Bem-vindos ao canal do MedoB. Hoje eu vou trazer 10 curiosidades sobre o Fred Gruber, que é o famoso vilão da Hora do Pesadelo, clássico de terror. Obviamente você conhece. Talvez você não tenha visto nenhum filme dele, talvez tenha visto aquele remake horroroso, apaga isso na memória, vá ver os filmes dele que valem muito a pena. Ele tem 6 filmes, e tem um sétimo filme que ele se apodera e mata a produção real do primeiro filme, inclusive o diretor, o próprio Robert Englund, Englund, não sei falar. Enfim, vale a pena. Mas não é esse tipo de curiosidade que eu vou trazer aqui, não. O Fred Gruber tem uma vantagem sobre os outros vilões, como Jason e o Mike Myers, que ele fala, e ele é irônico, ele é engraçado. Então, ele é bom, ele é mais carismático, ele conquistou mais as pessoas. E ele vende, e vende muito. Vou mostrar pra vocês 10 coisas que vocês vão querer muito do Fred Gruber. A primeira coisa e a mais recente é essa torradeira que lançaram dele. É uma torradeira que não é bom ficar a cara aí do Fred, com as garras dele. Mas, peraí, está tudo só à venda nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, eu vou falando sobre isso. Vamos à próxima. O Fred Gruber também já teve jogo de tabuleiro. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei como é que se jogava, ou como se joga, se esse jogo ainda existe. Mas, lá nos Estados Unidos eles lançam jogos de tabuleiro de tudo. Aqui no Brasil a gente só tem o War, Banco Imobiliário, e várias versões do War e do Banco Imobiliário, né? Mas lá não, lá eles tem jogos de tabuleiro de tudo, de vários filmes, várias séries, tem jogos de Game of Thrones e tudo, e isso é desde muito tempo. Então, tem jogo do... Tem esse jogo aí do Fred Gruber. Que, enfim, não sei como é que se jogava, mas era uma curiosidade que eu gostaria de jogar. Vamos à próxima. O Fred Gruber já teve um álbum de figurinhas. Vou mostrar aqui pra vocês, se estão vendo aí na foto. Pois é, já teve um álbum de figurinhas e que mostra aqui antigamente qual era o público alvo de filmes de terror. Eram realmente adolescentes aí, de 12, 13, 14 anos. E vocês podem ver que isso não traz problema nenhum aos adultos que se tornaram hoje. Bom, talvez um ou outro que cria centopeias humanas, outros que tentam comprar bonecas sexuais pela Deep Web. Mas, ah, são poucos, né? A maioria se tornou normal, tá tudo bem. Apenas gravam vídeos pro YouTube. Ele lançou um jogo, ele teve jogo dele pro Nintendinho. Isso não foi uma grande exclusividade dele. Vários personagens tiveram jogos pro Nintendinho. Isso aqui eu não sei se dá pra vocês verem. Na câmera é um Dingo que eu tenho, que dá pra jogar joguinhos de Nintendinho, ou RUM. Não sei o que tá aparecendo na tela, eu acho que é ele, né? E, enfim, eu uso pra jogar joguinhos e conhecer esses joguinhos antigos. Eu não tive um Nintendinho quando eu era criança. Então eu comprei um Dingo pra conhecer esses jogos. Engraçado que antigamente, na época que não tinha qualidade de videogame, tem vários filmes de terror que ganharam seus próprios jogos. Hoje que eles têm tecnologia pra fazer bons jogos e dar grandes sustos, os jogos de terror não ganham suas versões pra videogame. Só se que tá nascendo outros jogos de terror, mas, enfim, podia ir em Arme Day eles lançarem pra cá. O Fred Grugger apareceu na série Mortal Kombat. No 9 fez sucesso, e agora no 10 tá trazendo aí vários outros personagens, como o Jason também, o Predador. Mas não era isso que eu queria. Eu queria um jogo de terror. Mas, enfim, quem não tem pra Xbox, joga no Nintendinho. A sexta curiosidade é que o Fred tinha um jogo de fliperama. Outra coisa que vários personagens também tinham, mas isso era muito legal nos anos 80 e 90, e era muito bom jogar fliperama. Ele tinha uma máquina dele de fliperama. fliperama. Vocês podem ver aqui. Vocês podem ver aqui como é que funcionava iluminado. E aqui tinha, além do pinball, ele tinha dentro essa cabeça enorme do Fred, que não parecia o Fred. Mas, enfim, era bem legal. A sétima curiosidade, o Fred tinha uma coleção de livros. Esse é um motivo que eu tô aprendendo no inglês, é porque tem muita coisa em livro que não chega no Brasil. uma dessas, e essa é uma dessas coisas, é porque são os livros do Fred Gugliel, que são contos de terror. E, provavelmente, são vários contos de terror adentro de um livro, e ele contando, pelo que eu li na sinopse em inglês, é ele contando histórias de terror. E não sei se são boas ou se são ruins, mas eu gostaria de ler isso, não chega no Brasil. Então, se você tiver interesse, isso vende na Amazon. Aliás, o joguinho Nintendinho também tá vendo na Amazon, se você tiver um Nintendinho. Enfim. O Fred já teve uma série de TV. E eu mostrei isso já no MedoB, quem acompanha o MedoB já sabe disso. Mas ele, como eu já falei, ele era muito carismático, e nos anos 80, era comum ter séries que faziam episódios curtinhos de terror, como Além da Imaginação, Encontros da Cripta. E o Fred não pôde ficar de fora, ele teve seu próprio seriado de TV, com vários episódios, cada episódio era uma história curtinha de terror, que ele contava a história, e às vezes ele até participava. O primeiro episódio, inclusive, é a primeira vez que tentam contar um pouco da história, mostrar um pouco o Fred antes dele morrer, antes dos filmes, isso antigamente era uma coisa bem rara. Isso não tem uma internet pra você baixar, até tem, mas com uma qualidade tão horrível, que não vale a pena. Mas tem na Amazon também pra comprar, custa 100 dólares. Bom, pra lá não é tão caro, são duas temporadas completas, mas pra Brasil, convertendo o dólar, fica bem mais caro, né? O Fred Gruger já teve uma linha de telefone. Nos anos 80 e 90, também era comum ter linhas de telefone, por exemplo, pra telesexo, chat de amizade, enfim, era um bate-papo da época, onde não existia computador na internet. Enfim, existia também ligações pra você ver horóscopo, existia ligação pra você escutar histórias de terror. No Brasil, eu sei que teve uma também, até já procurei propaganda disso, que vinha em revista, mas eu não encontrei nada, nem na internet. Mas enfim, o Fred nos Estados Unidos tinha a sua própria linha de telefone que você ligava pra falar com ele e escutar ele contando histórias de terror. Isso devia ser muito legal, não sei, gente. Eu gostaria muito de ter todas essas coisas, mas tem mais. O Fred já teve uma banda e o Fred já lançou um CD, que se chamava The Elm Street Group. Enfim, tá aqui a foto do CD pra vocês verem. Na verdade, não era nem CD, era disco, isso é disco, de tão antigo que é pra vocês verem. E era um estilo de rock dos anos 80, com mulheres cantando, com um vocal feminino, mas o Fred fazia a participação dele, ele cantava, aparecia a voz dele no meio da música e as rezadas dele no meio da música. O som nem é ruim se você gostar de um rock do estilo dos anos 80. No final do vídeo eu vou deixar um link pra vocês gerem, porque tem aqui no YouTube a internet que guarda essas raridades, graças a Deus. Então, calma, não precisa sair correndo agora, no final do vídeo eu vou linkar aqui pra vocês ouvirem um pouco da banda do Fred Grover. E por último, não menos importante, o Fred já teve sua versão pornô. Já teve um filme adulto do Fred, enfim, não era nem o Robert Anglin que fazia, nem o Wes Craver que dirigia, mas já teve, se chamava The Weak Pringles on Elm Street. Bom, provavelmente se vocês quiserem ver vocês já sabem como ver isso também. E é isso. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de curiosidades, isso que eu quero fazer aqui também semanalmente, trazer minhas curiosidades de filmes, principalmente clássicos. Enfim, se você está gostando do canal, deixe aqui seu comentário, me fala, eu preciso saber se vocês estão gostando, se vocês querem mais. E é isso. Aqui vai ter os vídeos anteriores, vai ter aqui o CD do Fred como eu prometi. Se inscreve no canal, dá like e bons pesadelos com o Fred Group.